Deixa eu passar uma informação muito importante para vocês aqui. Não sei se vocês viram o último vídeo do Jason, onde ele citou o laboratório da Enhanced, que ele estava falando sobre a Cardarine, tá? Ele acabou citando no vídeo um relato meu de que eu tinha usado o SARM de outro laboratório e não tinha gostado do resultado, tá bom? E passei a usar o YK11 da Enhanced e gostei do resultado. Eu relatei também que um aluno meu de consultoria, que é a Cobaiadores do Projeto Bruno, usou, teve aí 3 kg de ganho de massa magra. Eu botei o vídeo no vídeo, num dos meus vídeos, eu coloquei a avaliação de bioimpedância dele, que prova que ele ganhou isso, tá bom? E eu gostaria de dizer para vocês, pararem de ficar julgando as pessoas por causa de propaganda, tá? Todo mundo que está nesse meio aqui, está trabalhando, entendeu? Isso é um trabalho. Se você fosse um ator e você fosse contratado para fazer propaganda de um produto, você ia gostar de se sentir ridicularizado porque você está fazendo propaganda de um produto? Quando o cara ainda faz propaganda de um produto que não presta, é uma coisa. Agora, fazer propaganda de um produto que tem relato e prestou, é outra. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tive um patrocínio de SARM, eu não gostei do produto. No início, eu relatei que o produto estava dando resultado. Por quê? Porque eu tive resultado nas pernas. Fazia muito tempo que eu não planejava a perna com intensidade alta e eu tenho uma genética muito boa para a perna. Acontece que quem viu a minha avaliação, viu que eu estava com 42 de braço, o meu braço não cresceu um centímetro, enquanto eu estava fazendo o uso da SARM daquela outra marca. Eu resolvi testar o SARM da loja Maromba lá, da Enhanced, justamente por causa de um relato do Felipe Abreu, que eu confio muito, e o Felipe Abreu, ele é um cara que está nos Estados Unidos e ele sabe o que tem de bom e o que não tem. Tá bom? Obviamente, na hora que eu citei o relato que o do meu aluno tinha dado resultado, a loja Maromba entrou em contato comigo e me ofereceu para testar. Eu gostei do produto sim, por quê? Porque eu senti aumento de massa muscular, principalmente em densidade, porque o meu peso não mudou, mas a minha densidade muscular, vocês podem ver em vídeo, que está diferente. Tá bom? E o meu braço, que é o meu ponto fraco, que não tinha aumentado no outro SARM, eu mesmo treinando com intensidade alta, dessa vez aumentou. Isso conta, pessoal. Eu estava com 32 de braço. Tá? Aliás, 32 não, né, cara? 42. 42 de braço eu nem treinava. Olha quanto está o braço agora. 43 e meio, meu amigo. Entendeu? Eu estava com 32 de braço, as minhas pernas aumentaram de maneira natural. O meu braço agora está com 43 e meio. Para quem viu os vídeos do relato, viu que eu estava com 32 de braço. Tem vídeo lá que eu tiro medida. Então, para de achar que todo mundo é vendido. Tá bom? Nem todo mundo que está fazendo propaganda de alguma coisa é um vendido. A pessoa pode estar fazendo propaganda de um produto honesto, sim. Em relação a cardarine, quando eu me acompanho nas redes sociais, viu que eu vou começar a ciclar em breve agora. Eu vou voltar para os hormônios, porque eu estou acabando o uso do Y1K11 essa semana. Provavelmente semana que vem eu vou usar a cardarine. Eu vou voltar a usar o hormônio. E eu tenho um problema muito sério. O meu HDL vai para o chão quando eu uso o hormônio. Principalmente com prembolona e estanozolol. Então, eu não ia colocar estanozolol no meu protocolo. E agora eu vou colocar porque ele acaba com o HDL. Todo mundo sabe que estamos usando o Lodestrol é o HDL. E eu vou fazer o teste da cardarine. Entendeu? Da Enhanced para ver se realmente é o que acontece. E aí eu vou medir o meu HDL, mostrar para vocês como está. E depois de umas duas, três semanas eu meço o meu HDL de novo. E mostro como está para ver se realmente teve um aumento no HDL. Porque se isso realmente é verdade, para você aí que critica a SARM e é usuário de esteroide. Você arrumou uma coisa que é excelente para a sua vida. Que é o maior colateral que você tem que se preocupar com o uso de esteroide. É o seu HDL. Por quê? Porque o seu coração, meu amigo, você não dá jeito. Fígado você controla dependendo das drogas. Agora, colesterol, todos os esteroides alteram. Então, eu vou testar. Outra coisa também. O meu cardiorrespiratório fica um lixo quando eu passo de 90 quilos. E a minha meta agora é bater 100. Então, vamos ver. Eu vou relatar também o meu cardiorrespiratório como vai estar. Entendeu? Então, eu aproveitei o produto da Enhanced, tá? Eu não aprovei o outro produto. Eu poderia ter vindo aqui e ter falado que eu aprovei, por causa de patrocínio. Eu não aprovei, porque não funcionou. Para mim, funcionar a YK11, que diz um C1,2 de miostatina, tem que aumentar o que eu tenho dificuldade. Que é o meu braço. Aumentar aquilo que eu ganho natural, qualquer dinhetinha aumenta. Então, ou com a prova que o Diego falou, o produto do Lab, da Enhanced, funciona assim. E realmente é considerada a melhor marca que tem lá fora. Então, tá aí o meu relato para vocês. É isso aí. É isso aí. É isso aí.